Estamos aqui pro lado do Cuiabá, tá? Nós chegamos aqui, era terça-feira-noite? É, terça-feira-noite. Marquemos terça-feira-noite e não carregamos. Pensa num topo, mas num topo daquele bem dado mesmo, bem recebido. Aí, era quarta, de quarta ficou pra quinta, de quinta ficou pra ontem, entrei ontem, entrei pra dentro, porque eu meti o louco lá, lá fora e na transportadora também. Aí, entrei ontem, era dez horas, não carregou, tô entrando hoje. Então, e nós vamos fazer o carregamento, pessoal, de um outro trem aqui que eu também nunca carreguei, né? A gente sofre, cara, a gente sofre as primeiras pedaladas aí, a gente não é fácil. Vou carregar farelo de soja pra Imbituba. Pera aí. Não vai conseguir ver, porque tá só o pó correndo no ar aí. Mas é a hora que eu subir lá pra enlonar, eu vou mostrar. Ah, é um pozinho, se for igual eu já vi, né? É um pozinho granuladinho, bem amarelinho. Na hora que eu for enlonar a carga, eu mostro. Aí. Oi, pessoal, como faz? Pessoal, olha tudo isso aqui, olha que coisa mais linda, pessoal. Imagine você com 15 mil pra curtir tudo isso aqui, ó. Pra vir pra praia, pra fazer o que você quiser. Passando pra lembrar vocês da nossa ação de 25 mil reais em previação. Sendo que o primeiro prêmio 15 mil, segundo prêmio 5 mil e terceiro prêmio 5 mil. Você tem três chances de ganhar, pessoal. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Vai, Steve. Compra a sua ação e boa sorte. Aí, tem um... Pelo menos, o carregamento é rápido. Tá olhando aqui, ó. Em cima da balança, o carregamento é rapidão. O bitrem já tá ali, já tá quase cheio. Eu não sei por que que enrola tanto, cara. Eu acho que tem que ser transportadora, brincando com a cara da gente. Porque não tem outra explicação. O carregamento entrou aqui, é rápido. Eu sou a terceira do dia hoje. E o nove eixo já subiu, saiu. Agora o sete eixo e eu. Entendeu? É rápido o negócio aqui. Eu acho que o negócio é as transportadoras que mandam caminhão demais. Ou solta a ordem, espera a bricota. A gente fica igual trouxa ali esperando. Aí... Aí eu não sabia que tinha que forrar a carreta. Aí fui lá, comprei lona. E forrei a carreta tudinho, né? Como vocês viram no outro vídeo aí. Aí... Eu tô ali deitada na rede Rontem, debaixo da carreta. Tô vendo o povo trançando uns araminhos, uns cabinhos de aço bem fininho. Trançando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí cheguei na... O cara já viu que a mulher tá de olho de lá pra cá. Aí cheguei no cara da transportadora. Falei, ô, o que que eles tão marrando a carga? Ah, tem que lacrar. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, ah, você não tem lacre não? Falei, eu não. Nunca carreguei isso. Nossa, achei que você sabia. Não sei o quê. E um calor, pessoal. Um calor, um calor, um calor que tá fazendo aqui. Ontem eu passei mal de manhã. Por causa do calor muito quente. A água aqui dentro aqui é uma água saloba. Não é uma água assim que você tem a vontade de tomar. Que ela mata a sua sede, sabe? É uma água ruim. E eu fui baqueando, fui baqueando, baqueando. Aí falei com o rapaz que faz o checklist das carretas. Eu vou entrar agora na balança. Aí fui falar pra ele. Ô, entendeu? Maninho, coloca eu pra dentro aí, cara. Porque eu tô passando mal. Eu tô inventando os meninos. Eu acho que... Vou pegar o papelzinho aqui. Vou pegar o papelzinho. Tá dando uma ajeitada na carga ali, porque ficou alta. Aí dá a ré, que daí a carga abaixa. Olha lá. Aí ele fica dando ré, ó. Vai pra frente, vai pra trás. Porque ela ficou alta, um murunduzão, ó. Pera aí. Acho que já lhe desconheceu. Já tinha companheiros que estavam com você? Ficou em casa, eu conheço, né? Ficou em casa. É? Eu vim pra carregar e ela ficou em casa. Tô há quatro dias hoje. É? Aqui esperando. Aí, Fê, ó, te conheceu. Mas tá descendo bem? O que que nem tá descendo bem? Você não quer conseguir manter a bica? Manda um alô pra ela. E aí? Aí, Fê. Então, atrás do... É tudo... Tudo devagarinho. A gente acha que a gente tá escondida, né? Eu tô doida. Até hoje, assim, ainda, ó. Eu tenho o quê? Quatro anos de... Vai fazer quatro anos de canal? Até hoje, assim, eu nunca... Eu nunca, assim... Mais pra frente? Será que dá uma volta e volta de novo? Isso vai saindo a balança. Pesou o negócio aí, viu? É por aqui ou é por fora lá? É por fora. Tá? Aí, eles pediu pra fazer a volta... Pra abaixar a carga... Voltar a colocar mais, porque vocês viram que ela fica alta, né? Ó, minha lona caindo. Já acho, né? Nossa, ficou um murundumzão. Pera aí. Olha lá em cima, pessoal. Olha lá como é que ficou minha carga, o murundum. E acho que o farelo, ele não é pesado, ele é leve. Então, nós temos que fazer uma volta aí, dar uma freadinha meia brusca. Olha lá. Olha aqui também a primeira carreta aí, ó. As duas carretas, tá bem cheia. Então, tem que... Vamos fazer a volta, conforme a gente vai indo e vindo. Ele abaixa, né? Pra carregar mais. A gente tá aqui na empresa Cobrazem, de Cuiabá. Olha a estrutura. Aqui, eu acho que sai o óleo do soja, sai o farelo, né? Óleo... Eu não sei explicar pra vocês como que é o óleo do soja aqui. Mas deve ser aquele óleo... Não óleo de comida, né? Porque o óleo de comida, ele já sai pronto pra... Da indústria, pronto pra alimentação. Deve ser um outro óleo, um outro derivado de óleo lá que... Que vai pra ração, pra sabão, pra um monte de coisa, né? Que faz um monte de coisa. E seria tipo... Faz o óleo vegetal, assim, né? Aqui também sai, porque ela... Ela mói, né? E sai o farelo, então... Sai o óleo também. Cara, a carga não baixou, não, viu? E a minha alanda tá caindo. É que eu tô com medo. Mas eu vou ter que dar uma freada brusca aqui, pra ela ficar pareia. Vai ser agora. Vai ter que fazer isso, pra ela poder esparramar. Aqui tem um caminhão descarregando cavaco, ó. Aqui eles usam muito... Aqui usa muito cavaco, em vez de lenha. Entendeu? Pra caldeira. Quer ver? Queimar. Olha lá o tanto. Vai descarregar o cavaco. E olha lá a carga. Tá tudo ainda alto ainda a carga lá. Trator. Juntando a... A... O cavaco. E olha quantos cavaco tem aí, ó. É muito chamando. Nós temos que ficar fazendo volta. Vou dar mais uma volta. Eu acho que eu vou ter que subir lá em cima pra espalhar a carga. Tô vendo que eu vou ter que fazer isso. Deixa eu gritar pro tiozinho aqui. Ô, moço. Esse trem não espalha mais, não? Ele não espalha mais, não? Nunca carreguei esse negócio, não. Hã? Não sei. Ele mandou até uma volta. Tá Vou dar mais uma volta e encostar aí Agora vou ter que fazer o mesmo sistema Do quebra-mola do cara ali Porque ele tá em cima da carreta dele Com rodinho puxando a carga Buscando Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez Dar uma passada em cima do quebra-mola Cara, é trabalhera demais, viu É muito serviço pra pouco dinheiro Meu Deus do céu Eu vou ter que subir em cima da carreta também Não tem jeito Então, pedir um apá pra eles ali e puxar Ei, Fê, olha do que que você se livrou, Fê Você tá doido Se fosse Se fosse ontem Que a Fê fosse Tivesse aqui Tivesse que carregar Quem ia carregar Era ela Porque ontem eu não tava prestando pra nada Pra nada mesmo Tava ruim Ontem acho que eu tava com insolação do sol Aqui tava muito quente Já tá quente Hora dessa Deixa eu ver Ainda tá 34 graus É 7h40 da manhã Pra vocês terem uma noção Imagina mais tarde E... Ela que tinha que entrar carregar Porque ontem eu tava ruim Tava ruim mesmo Aí... Não aguentei Aí eu falei Ah, eu vou pegar um hotel, né Pra dormir bem Só que o hotel aqui É lá na casa do caramba Pra lá Aí fui lá pra casa do Valdemar Fiquei de dona de casa ontem Ele tinha confraternização E daí ele foi Pro... Pro... Pra festa dele lá E eu fiquei lá Hoje levantei Bem cedinho, quietinho Fui lá Despedi dele E ó Se mandei Aí deu certo De eu chegar E já entrar E carregar O carregamento é rápido Acho que o que enrola É isso aqui, ó Tem que estar fazendo Essas voltas também Pra poder encher, né O carregamento é rápido Tem um... O carregamento é rápido Tem um a quarto eixo ali Que ela tá umas par de V já rodando Assim pra poder arrumar a carga Aí hoje eu acordei zero bala Hoje eu acordei boa Tá, pessoal? Também Já lembrando vocês Da ação, tá? Da nossa ação ali Aí eu vou ter que ir Vamos ver se vai dar uma ajeitada Dá uma rézinha Ai, cara O cara colou na minha traseira lá Como é que dá ré agora? Vai ficar buzinando aí atrás da gente Eu ia dar mais uma ré pra lá Que ali tem um tipo um trilho assim Um monte Então Eu ia dar uma ré Pra poder ficar dando ré ali em cima Porque ali não é quebra-mola É só um negócio de alumínio assim Elevado Que ajuda a arrumar a carga, entendeu? Voltando ao assunto Lembrando da nossa ação, tá? Tá lá na bio do Instagram A nossa ação Pra Concorrendo aí, pessoal 25 mil reais, tá bom? É... Primeiro prêmio Primeiro prêmio será de 15 mil Segundo prêmio 5 mil Terceiro prêmio 5 mil também Tá bom? Aí ele também entrou Agora eu vou puxar aqui esse negócio Aí A gente A gente vai marcar o sorteio Tá? Uma das regras aí do Do Da ação A gente vai marcar o sorteio Quando tiver 60% vendido A gente marca o sorteio Tá bom? Eu vou começar a divulgar hoje Nossa ação aí E daí vocês compartilhem Eu compro Faço a casinha de vocês E vão Compartilhando com Os amigos Família E vai Cola no store de vocês Cola no status de vocês E quem sabe aí Seja você o O ganhador Você vem aí poder fazer Uma viagem Aquela viagem tão sonhada Pagar uma Continha Ou fazer aquisição De algo que você queira muito Uma entrada de uma aquisição De bem Então vai ajudar bastante Né? E Boa sorte aí Pra quem Pra quem Deus abençoar Com esse dinheiro aí Tá bom? Beijo Bora lá Subir na nossa carga É Dar uma ajeitada nela E Ver o que que nós faz ali Porque nós vai pra muito longe Então nós tem que fechar um peso Bom Entendeu? Então Bora lá Vou lá mostrar pra vocês agora Tchau 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 Tchau